Olha, pode acreditar sim, que bons negócios você vai fazer aqui, então, na Helicar Multimarcas. Na General Potiguara, bem coladinho, com o terminal do Fazendinha, é facinho, você vai chegar de ônibus e vai embora de carro. Olha, aproveitar a dica especial, tem Zafira chegando, motor 2.0, carro completíssimo, claro, família 2009. Você leva, inclusive, couro também, 49.900, ou pequena entrada, 60 de 7,95, lembrando, claro, que são simulações, tá? Tem a Astra 72.0 também na promoção Giro, olha que lindo esse carro, completíssimo, 2003, com ar digital, é sensacional esse carro, por 24.900, uma pequena entrada, 60 de 428 na parcela. Fechando o jogo, mostra Clio 1.0, esse sim, viu? Ele é completo, 2006, privilégio, só 23.500, uma pequena entrada, 60 de 3,99. É bom saber, então, que você procura promoções, porque aqui você encontra várias. Zona General Potiguara, 2.781, no bairro do Fazendinha, o telefone é 324551, 15, claro, o pessoal que tem site, que é elicar.com.br.